Três anos. Sim, três anos. Esse foi o tempo que nós brasileiros esperamos para poder ter um servidor do Roblox aqui no país. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Mas tudo começou no dia 28 de agosto de 2021, quando o Roblox teve a sua grande queda e ficou fora do ar por três dias. Nunca a plataforma tinha caído e ficado fora tanto tempo. O Roblox tinha crescido muito durante a pandemia e devido a esse grande número de jogadores novos, os servidores do Roblox não estavam dando mais conta. Foi quando na RDC daquele ano, a RDC 21, o Roblox informou que lançaria três novos servidores, sendo um na América do Sul, um na Ásia e um na Índia. E muito tempo se passou, o servidor da Índia foi lançado, o servidor da Ásia foi lançado e o servidor do Brasil nunca foi lançado. Foi quando aí terminou 2021, passou 2022 e na RDC de 2023 a gente voltou a ter informações sobre um servidor brasileiro. Porque na RDC de 2023, durante a sessão de perguntas e respostas, alguém do público perguntou para o David Bazook, criador do Roblox, sobre o lançamento de um servidor brasileiro. E qual foi a nossa surpresa? Ao perceber que o David Bazook acreditava que a gente já tinha um servidor e nem sabia que ele não tinha sido lançado. Sim, o próprio criador do Roblox achava que a gente já tinha um servidor aqui, mas ele descobriu durante aquela RDC que não. E ele prometeu que iria entrar em contato com a equipe dele para poder agilizar isso. Foi quando um mês depois, em agosto, aconteceu aqui no Brasil, a Brasil Game Show, que é uma feira de games muito conhecida do país. E tivemos pela primeira vez aqui no país, funcionários do Roblox vindo para cá para participar da feira. Mas o que foi estranho é que o Roblox não teve um stand na BGS. Eles alegaram que vieram até aqui para poder conhecer os influencers de Roblox. Então a Aliana, que é chefe de marketing de influencers, ela veio aqui na BGS e visitou aqui em São Paulo. Mas ela também fez uma visita ao Rio de Janeiro. E já começou a especulação que eles poderiam estar procurando um lugar para colocar esse servidor. E aí terminou 2023, a gente também não teve mais nenhuma notícia sobre um servidor aqui no Brasil. Até o começo de 2024. Porque em janeiro a gente voltou a ter informações. O Roblox tem costume, todo ano, no DevForum, abrir para o pessoal poder fazer perguntas. E os próprios funcionários do Roblox respondem essas perguntas. Foi quando alguém perguntou sobre o servidor brasileiro. Diretor de tecnologia respondeu ao comentário sobre o servidor brasileiro do Roblox. Eles estão investigando onde colocar o servidor de forma equilibrada. É complicado aqui, pois um servidor do Brasil não serviria bem ao Peru, por exemplo. Então eles disseram que ainda não tinha um servidor aqui, mas eles estavam procurando o melhor lugar para colocar. Porque como a América do Sul é muito grande, dependendo de onde você coloca o servidor numa região, não vai atender outra região do continente. Então seria possível que o servidor nem fosse lançado no Brasil. Mas sim em algum outro país da América do Sul. Inclusive, na mesma semana, alguns jogadores de Roblox começaram a achar sinais de servidor do Roblox lá em Santiago, no Chile. Indicando que o Roblox poderia estar testando lá para colocar um servidor. Não seria um servidor no Brasil, mas ainda assim um servidor na América do Sul já melhoraria bastante o sinal para a gente. É o melhor do que nada. Só que aí passaram vários meses e também não tivemos mais nenhuma notícia sobre. Foi quando aí a gente chegou no dia 27 de julho de 2024. O Roblox caiu, mas só aqui no Brasil. Desde a última noite, alguns jogadores brasileiros não estão conseguindo acessar o Roblox. O motivo ainda é desconhecido, mas parece estar afetando apenas brasileiros. Sim, o Roblox ficou fora do ar somente aqui no Brasil. E alguns outros poucos países da América do Sul também tinham gente que não estavam conseguindo entrar. Então a gente começou a desconfiar que realmente o Roblox poderia estar começando os testes desse servidor. Mas até então nada foi confirmado e a gente não teve mais nenhuma informação sobre isso. Até que chegou a RDC desse ano, a RDC 24. E alguém durante a sessão de perguntas e respostas do Roblox voltou a questionar o David Bazook sobre um servidor na América do Sul. Ao perguntar sobre o servidor brasileiro, Jackson, desenvolvedor de jogos de luta, chamou-se o David Bazook de Atraso Bazook. E ainda disse que o número de brasileiros em seus jogos estava diminuindo pelo ping alto. Sem um santo foi lá e perguntou sobre o David Bazook sobre o servidor brasileiro e ainda tirou sarro na cara dele. E qual foi a resposta do David Bazook pra isso? David Bazook ainda disse, Sim, ele confirmou durante a RDC 24 que a gente ia ter um servidor no Brasil. Não um servidor na América do Sul. Um servidor no Brasil. Mas muita gente ainda achou que era só uma promessa vazia. Assim como aconteceu na RDC do ano passado. Que ou não lançaria um servidor brasileiro ou ainda demoraria muito tempo pra lançar um servidor aqui no Brasil. Foi há 84 anos. Foi quando, ontem, sim, na data de ontem, a gente simplesmente foi pego do nada. E teve uma grande surpresa. Porque alguns jogadores começaram a achar sinais de servidor aqui no Brasil, vindo de São Paulo. Urgente, meu Deus. Após mais de mil dias de espera, incontáveis promessas e muitos pedidos, a Roblox já está testando o servidor brasileiro. Já é possível encontrar alguns raros servidores brasileiros que estão sendo hosteados pela AWS. Então, sim, alguns poucos jogadores começaram a achar em alguns poucos mapas do Roblox um sinal de servidor vindo de São Paulo. Inclusive, eles identificaram que os ping estavam ficando abaixo de 100. Sendo que é uma coisa impossível aqui no Brasil, sendo que a gente usava o servidor da Flórida. O ping aqui sempre fica acima de 100, entre 150 a 200, às vezes chegando até mais que isso. E você conseguindo um ping abaixo de 100, significava que o sinal estava vindo de um servidor bem mais perto. E isso deixou todos os jogadores de Roblox aqui do Brasil muito loucos. Porque todo mundo queria conseguir verificar e jogar nesse novo servidor brasileiro. Mas, aparentemente, as coisas estão em teste. Porque muito pouca gente conseguiu. Muito complicado. Inclusive, o youtuber brasileiro de Bloxfruit, o VR, conseguiu ter acesso e jogar nesse servidor. Como você pode ver pelo history que ele postou no Instagram dele, ele teve acesso, inclusive, jogando com um ping de 35. Onde indicava que esse servidor estava vindo de São Paulo. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi isso, eu fui tentar verificar se eu conseguia acessar esse servidor. Inclusive, eu uso uma extensão aqui para o Roblox, que eu consigo identificar os servidores do mapa. Eu fui no Bloxfruit, que é onde todo mundo conseguiu, e abri aqui, verificando os servidores. Mas, como vocês podem ver, não está aparecendo nada aqui no Brasil. Só nos Estados Unidos e os outros servidores que já tinham. Mesmo tentando acessar o mapa, eu não consegui ter acesso a esse servidor. Como vocês podem ver, o meu ping aqui está bem alto, coisa de 150. Então, eu estou tendo ainda acesso ao servidor da Flórida. Que tristeza. Alguns mapas do Roblox, ele deixa que você escolha qual servidor você quer jogar. Então, eu tentei entrar nesses mapas para ver se eu consegui escolher um servidor aqui do Brasil. Eu usei, no caso, o Bola da Morte, que é uma cópia do Blade Ball. Entrando aqui no mapa, a gente tem esse seletor de servidor. Ao acessar ele, a gente pode escolher qual servidor a gente quer jogar. E eu procurei em toda a lista aqui para ver se aparecia algum servidor de São Paulo ou alguma outra cidade do Brasil. E só apareciam servidores gringos, como Alemanha, Estados Unidos, França. Mas, no Brasil, realmente, eu não consegui achar nada. O que tudo indica que, realmente, esse servidor ainda está em teste. Por isso, pouca gente está tendo acesso a ele. Mas, quando foi lançado o servidor da Índia, também foi assim. Algumas pessoas começaram a achar o sinal dele, até que o servidor realmente foi lançado de forma definitiva. Então, sim, meus amigos, parece que, finalmente, nós temos um servidor aqui no Brasil. Vai, Brasil! E se, realmente, ele for confirmado com o lançamento aqui em São Paulo, o novo mapa de servidores do Roblox deve ficar desse jeito. Deixa aí nos comentários se vocês acreditavam que, realmente, o Brasil teria um servidor um dia. Também não se esquece de se inscrever no canal. A gente está na meta de chegar nos 410 mil inscritos e está faltando muito pouco. Bora bater essa meta agora. Ok. E, antes de terminar o vídeo, eu queria convidar vocês para assistir um vídeo. Porque o Roblox, ele convidou a gente para participar de um quadro dele chamado Holofotes. Onde eles pegam algum youtuber de Roblox para entrevistar algum desenvolvedor de Roblox. E a gente foi convidado para entrevistar o Morphy, um criador de mapas no Roblox. O Morphy, ele é chefe de uma grande empresa que desenvolve mapas para o Roblox. E aí, lá na entrevista, ele contou um pouco da história dele, como ele começou a desenvolver para o Roblox. Então, você que tem sonho em criar mapas para o Roblox, ou até mesmo trabalhar com alguma coisa relacionada ao Roblox, eu convido para vocês assistirem essa entrevista, porque está bem interessante. Eu vou deixar o link aqui no final, nos comentários fixados, para vocês poderem assistir. Vão lá dar uma conferida para ajudar a gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! 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 Tchau!